Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal E como sempre é um prazer poder te receber aqui, muito obrigado por estar aqui comigo hoje Hoje, dia 2 de maio de 2023, nós vamos falar agora, na virada do dia, sobre Star Wars Jedi Survivor Um dos melhores, se não o melhor game da franquia Star Wars até o momento, dos que eu joguei pelo menos Só que foi completamente marcado por muitos problemas técnicos, otimização zoada, um monte de coisa cagada E que infelizmente uma baita obra, porque sim, o jogo é incrível, tá? Ser marcada por algo desse tipo foi muito vacilo da Respawn, ao meu ver E, caras, ontem, no final da noite, a própria Respawn, a EA, eles postaram uma mensagem falando sobre Uma nova atualização que vai chegar hoje para os consoles, inclusive essa mesma atualização Ela já foi disponível ontem para o PC, tá? Se você está jogando no PC, já está disponível para você, vai lá, faça atualização E, por favor, vem aqui nos comentários desse vídeo, dá o seu feedback, o que você notou de diferente O que está melhor, o que não está, o que continua zoado, porque isso é muito importante, tá? E essa atualização chega também, né, hoje para todos dos consoles Playstation 5 e Xbox Series S e X Vamos lá Essa é a nota, né, que eles mostraram no Twitter como também no Instagram Hoje, você vai notar um patch, que um patch, né, foi disponibilizado para a versão de PC de Star Wars Jedi Survivor E amanhã, no caso hoje já, né, dia 2 de maio também vamos lançar um patch para Playstation 5 e Xbox Series O patch do PC, melhorias de desempenho para renderização sem retracing É o item que não está disponível de correção para consoles, beleza? Esse melhoria de desempenho para renderização sem retracing está só para PC Agora, essa daqui, né, esses detalhes que eu vou citar para vocês agora Que está dizendo que chega hoje para Playstation 5 e Xbox Também estão no PC, na atualização de ontem, tá bom? A única diferença de um para o outro é que essas melhorias de desempenho tal do retracing é só para o PC até o momento Vamos lá Múltiplos crashes corrigidos no Playstation e no Xbox Series Como também várias falhas foram corrigidas que estavam ligadas a pular cinemáticas Provavelmente, ao pular cinemática, você apertando ali, né, o B ou bolinha Ele cancela a cinemática e avança, né? Provavelmente alguém estava com problema, né? Ou algumas pessoas estavam com problemas durante esse processo Sobre os crashes, isso é bem legal, tá? Porque eu mesmo, eu peguei, eu acho que dois ou três crashes no meio do game Eu tive que editar depois o meu vídeo para não aparecer e tal E deixar, né, dinâmico, óbvio, o conteúdo E se eles corrigiram isso, pô, muito bom Eu acho que é o mínimo você querer jogar um game e não ter problema do jogo fechando, né? Melhorias de desempenho no Playstation 5 e no Xbox Series Cara, isso é importantíssimo Porque o jogo realmente não está tendo um bom desempenho A própria Digital Foundry, né? Eles comentaram que esse jogo, ele foi o pior jogo já testado por eles Cara, e isso é muito grande, né? Negativamente falando, cara O jogo, ele está rodando, tipo, a 900p No modo performance No modo que deveria jogar 4K Ele está colocando algo como 1440p Tem um monte de teste, vocês dão uma olhada na internet Mas não está legal Sem contar que o tempo todo o FPS cai E cai com força, né? Eu espero que essa atualização venha a melhorar isso Inclusive eu vou ficar de olho Assim que a atualização sair eu vou fazer Vou tentar jogar, fazer alguns testes Ver o que acontece, o que melhorou, o que não melhorou Se der tudo certo, se é um animal, vou fazer um vídeo também a respeito Vamos lá Corrigido um problema com o tecido dinâmico dentro da Mantis Algum pano, alguma roupa, alguma coisa lá Ah, tecido talvez seja da roupa do próprio personagem Não sei Porque ela ficava se mexendo assim, ó Durante, como se tivesse muito vento dentro da nave E não faz sentido nenhum Não sei se é isso, tá? Corrigido vários problemas de renderização E isso é importantíssimo Renderização de textura É um erro gravíssimo nesse game As coisas vão aparecendo do nada na sua frente O popim e tal E na renderização, cara Direto Você para de frente com uma rocha E ela vai Tum 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 Aí joga a renderização Vai trazendo aos poucos, sabe? Isso é muito ruim Legal Corrigido um problema com as cores do Neko Registradas que não eram salvas Neko, pra quem não tá ligado É uma das montarias disponíveis no game Corrigido um problema com o Neko registrado Desaparecendo do estábulo Tem um estábulo lá Provavelmente estava desaparecendo E agora foi corrigido Corrigido problemas com a sobreposição de diálogos cinematográficos Eu não cheguei a pegar isso aqui Mas provavelmente, né? As conversas estavam se sobrepondo em alguns momentos da cinemática pra alguém Corrigido vários problemas de colisão Puta, isso é importante pra caramba Peguei problemas em que eu fiquei travado na tela Voando assim Junto de uma pedra, tá ligado? Aí o personagem ficou no alto, 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 alto E aí Dropa até troféu Se você pegar esse bug Eu tenho um amigo que pegou esse mesmo bug Bem antes de mim E ele ganhou troféu Eu só morri, man Porque ele fica, né? Pendurado, pendurado, pendurado assim Com as pernas balançando E aí morre, né? Corrigido um problema com o inimigo Permanecendo em pose de T Durante o modo foto Pose de T, penso eu, né? Que é aquela pose padrão, assim, do boneco De qualquer boneco de jogo, tá ligado? Com a mão aberta, assim, em T, assim Então isso aconteceu com algumas pessoas no modo foto Comigo! Isso aconteceu em game Tem um personagem que vocês vão conhecer Quem tá jogando já conhece ele É aquele pescador que fica contando casos, né? Causos de... Causos ou casos? Acho que é casos, né? Causos de... Causos eu acho que eu usava antigamente, assim É casos de pescadores, né? E esse cara Uma hora ele apareceu pra mim Duas vezes se sobrepondo entre si Um deles Um dele, né? Ficava com o braço lá em pose de T E o outro ficava trocando ideia comigo E eu pensei até de primeira vez Que ele tinha quatro braços Mas não, tinha dois bonecos em um só Legal que eles corrigiram isso Aqui tá falando só no modo foto Mas espero que tenham corrigido isso em game também Corrigido um congelamento Que ocorria ocasionalmente Ao falar com a Doma Não peguei isso Doma é uma vendedora dentro do game Que vai ter bastante coisa interessante Pra você poder comprar de cosméticos E algumas pessoas Tavam tendo congelamento Ao falar com ela Corrigido Corrigido um bug Em que o BD Oil Não renderizava corretamente Eu não sei o que é isso, galera Se você souber Pode falar aí É o BD Oil Não sei Corrigido um problema Em que os jogadores Ficavam presos Ah, ó Esse último aqui Que eles estão citando É realmente o mais grave De todos Inclusive saíram matérias E se eu não tivesse ido ontem Ontem eu tive o aniversário O dia inteiro Que delícia churrascar Se eu não tivesse saído Eu tinha feito um vídeo Sobre esse assunto Porque tava na pauta Pra gravar ontem, né? E agora nem vale mais fazer Talvez, não sei Porque foi corrigido isso É legal Ó, corrigido um problema Em que os jogadores Ficavam presos Dentro da câmera Da dualidade Se você não salvasse Depois de sair da câmera Da câmera E morrer Basicamente existe um lugar No jogo, né? Que quando você Saísse dela Quando você sair dela Você teria que fazer Um save automaticamente Porque se você morresse Depois que saísse dela Você iria voltar Pra dentro dela E não conseguiria sair mais Algo assim Corrigiram Beleza Porque muitas pessoas Relataram No mundo todo Que ficaram presos nisso E tiveram que começar O seu jogo Do zero Irmão Então isso é muito sério Mas eu fico feliz Que aqui eles corrigiram Muito mais rápido Do que casos como Você vê que são coisas diferentes É falar besteira É falar Bom, deixa pra lá Esquece o que eu ia falar Mas enfim Corrigiram isso Legal A versão para PC Do jogo Já recebeu As correções Que chegam pro console Amanhã No caso hoje Estamos trabalhando Ardualmente Em patches Que vão melhorar Ainda mais O desempenho E corrigir bugs Em todas as plataformas Galera É o seguinte Se você está vendo Esse vídeo aqui E você já fez Essa atualização Repito Vem pra cá Comenta O que Desses B.O.s Que foram citados Aqui Você pegou E sentiu Que melhorou Comenta Não melhorou Comenta também Isso é importante Repito Assim que sair a atualização Hoje eu vou estar fazendo Vou fazer alguns testes E se eu animar Se der Pega e faça um vídeo Também Tá bom É uma notícia Bem rápida No fim Demorou 10 minutos Que eu queria ler Aqui com vocês Mas basicamente O vídeo é esse Atualizem Hoje O seu Star Wars Jedi Survivor E comentem comigo O resultado Tá bom Espero que o jogo Esteja bem Logo mais A gente fala sobre isso Beijo no coração Até a próxima Tchau, tchau